Surreal Seus olhos são lindos, brilhantes e profundos Iluminam minha alma com seu amor tão puro É tamanha alegria encondida em meu corpo Que a felicidade se completa num segundo Parece surreal Quando nós ficamos juntos Completa minha vida Sendo meu bem querer Apenas com você me encontro no meu mundo Momentos intensos impossíveis de esquecer Deita no meu colo que te faço adormecer De todas as meninas só você eu quero ter Completa minha vida Sendo meu bem querer Parece surreal Quando nós ficamos juntos O futuro é algo incerto, mas quero lhe dizer Que tudo que eu preciso eu encontro em você Pulsando no meu peito Um inquieto coração Que bate mais forte Segura sua mão Parece surreal Parece surreal Quando nós ficamos juntos Completa minha vida Completa minha vida Sendo meu bem querer Tocando uma música Tocando uma música mais bela Canção Sintonizo meu amor Na sua estação São tantos beijos E palavras de carinhos Abraços apertados E sorrisos tão bonitos Que quero minha vida Quero minha vida Pra sempre contigo Pois é essencial O ar que respiro Quero minha vida Quero minha vida Pra sempre contigo Pra sempre contigo Pois é essencial O ar que respiro 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 Que quero minha vida Que quero minha vida Pra sempre contigo Contigo Ar que respiro O ar que respiro O ar que respiro O ar que respiro